A senhora tá me chamando aqui que tem informação, viu? Vamos continuar falando, a gente já falou um pouquinho da importância da doação de sangue. Vamos até lá, nós mostramos aqui novamente, agora falar com Luiz Carlos Prats. Oi Prats, e aí? Super importante esse ato de doar sangue, mas também doar vida, doar o tempo, é doar amor acima de tudo, né? Vanessa, eu estou numa sala onde começam os grandes milagres da recuperação da saúde de pessoas que neste momento estão em extrema necessidade em vários hospitais de Santa Catarina. E estes milagres da recuperação da saúde começam aqui nesta sala, do Emosc, Centro de Hematologia de Santa Catarina. Eu tenho estado aqui por um bom tempo e tenho visto, tenho ouvido pessoas de todos os segmentos da sociedade que aqui vêm doar o sangue, que é vida. Doadores anônimos que vêm doar parte de suas vidas para pessoas desconhecidas, pessoas que neste momento estão em hospitais em extrema necessidade de recuperar a saúde através do sangue, da vida de pessoas. Hoje é o dia mundial do doador de sangue. Esta doação é parte de uma característica de vida de pessoas que se desprendem, que entendem que a vida tem que ser compartilhada, que a vida com mãos estendidas é uma vida mais feliz. Quem não pode? Muitas pessoas podem e se podem, devem vir ao Emosc, doar parte de suas vidas para salvar vidas. Que grandeza, que desprendimento, que realização pessoal, que felicidade especial sente um doador que ouve falar que ele doou vida, ou que fica a saber que alguém recebeu do seu sangue, da sua vida. Isto é grandeza. Isto é aquilo que verdadeiramente justifica a condição humana. E todos nós somos potencialmente, isto é, capacidade que temos de vir a ser doadores, de um modo ou de outro. No caso aqui do Emosc, doadores de sangue. Dia Internacional do Doador. Eu não posso abraçá-los individualmente, a cada um de vocês doadores. Mas eu mando a vocês o meu abraço, o meu beijo, o meu reconhecimento, em nome de todos os que recebendo o sangue de vocês, estão recebendo vida, para celebrá-la depois com a família. Doadores abençoados, sejam felizes. E os receptores que agradeçam a Deus pela doação, que é a vida doada para alguém desconhecido. Dia Mundial do Doador de Sangue. Um dia especial do calendário. Esta é uma data a ser pensada, refletida, respeitada e celebrada. É isso.